Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, ao vivo, com um tema muito legal. Porque é assim, toda vez eu falo isso. É um tema muito legal, porque é sempre essa. Eu escolho, se a gente escolhe, é porque é bom. Para a gente, pelo menos. Na verdade, quando chega essa época do ano, nós, as mulheres Tudo de Bom, hoje tem mais uma Tudo de Bom aqui, a gente sempre começa a fazer as nossas reflexões. Reflexões do que foi o ano que a gente está ainda passando, mas a gente está no fim. Prospecções para o ano seguinte, para 2019. Então, a gente já começa aí em umas conversas de reflexões. No programa anterior, no último programa ao vivo, nós falamos, faltou falar sobre ancestralidade, que a gente estava falando sobre... Eu esqueci o que era. Então, Cris, o que era mesmo? E a gente esqueceu que a Martinha, inclusive, estava aqui. A gente falou muito sobre tudo que a gente carrega, o que a gente traz dos nossos antepassados, né? Ah, não, na verdade... E aí você falou que tinha muita coisa sobre ancestralidade. E o Paulo estava aqui da mansão da ilha. Era porque a gente estava falando de pertencimento também, e de honrar as histórias da gente e tal. E faltou falar... É, a gente falou de gerações e das novas. Acho que era isso que tinha ficado de... É, isso. Aí ficou esse link que faltou, que você falou que daria um programa inteiro, que você tinha muita coisa para falar. Não, eu falei que tinha nunca... Agora eu quero saber. Eu tinha uma nova, uma outra visão. Isso, que você vai falar hoje. É, agora eu preciso me lembrar. Agora você lembre. Por conta disso... Do passado ou do futuro? Do futuro. Das gerações atuais. Por conta disso, eu convidei a Raíssa Zocal, que é quem segue no Instagram, quem já me falou, nossa, lá vai, que legal, né? Do Yoga Mudra. Ela é professora de Yoga e Meditação. E ela está nesse movimento, assim como muitas vertentes, inclusive os psicólogos, nesse movimento de deixar a vida mais leve, né? Por que aconteceu? A gente errou. Errou. Erramos muito. Essa geração, né? De trinta e tantos, quarenta e tantos, cinquenta e poucos anos, eu acho que foi uma geração que errou um pouco na pegada do trabalho, do estresse, do consumo, do querer ter, do sucesso. Dos excessos. Dos excessos. E hoje a gente está vendo as consequências, o mundo está doentinho. E a gente quer continuar vivendo aqui, que é um mundo saudável para a gente, pelo menos. Então, nem que nós nos blindemos. Então, é hoje, nós vamos começar a falar disso. Você está satisfeito com a pessoa que você é? Dá para a gente mudar isso? Dá para a gente reprogramar? E, realmente, você se encontrar e ser a pessoa que você quer, quem você quer ser agora, em 2019 já? Quem você quer ser? que vida que você quer viver? E aí, é sobre isso que a gente vai falar. Há um movimento mesmo, né? Eu vou começar com a convidada, né? Porque vocês já não são mais convidados, vocês são as donas dos programas. Há um movimento mesmo de... E com as redes sociais, isso ficou mais claro, mais fácil, também da gente escolher para onde a gente quer, o que a gente vai consumir, o que a gente vai ler, o que a gente vai absorver. E a yoga, a yoga é uma... é milenar, né? É uma filosofia milenar. Mas hoje ela está muito presente na vida das pessoas, nem que seja pela curiosidade, porque ela trabalha justamente o contrário desses excessos todos que a gente está vivendo, né, Isa? Então, eu acho muito interessante o link que a gente fez, né? Que vocês falaram da ancestralidade, porque, inclusive, uma das meditações mais... assim, que o pessoal mais gosta, mais conhecida, é o Ho'oponopono, né? Que é uma técnica vaiana ancestral, para que a gente possa mesmo cancelar tudo aqui até em nível subconsciente e vem na nossa ancestralidade, né? Vem nos nossos padrões de repetição, né? Porque da mesma forma que a gente traz a sabedoria ancestral, a gente também traz os padrões de repetição da nossa linhagem ancestral, né? Então, a gente percebe isso em várias situações, né? Nos nossos pais, como a gente repete as coisas, as mesmas crenças limitantes, né? Então, acho que, hoje em dia, o que acontece é justamente essa nova era, e o autoconhecimento fala muito de nova era, é justamente que pessoas com um nível de consciência mais elevado estão vindo, né, para esse planeta e justamente elas têm essa possibilidade, essa busca um pouco mais profunda, que vai além um pouco das coisas superficiais com as quais a gente está acostumado, né? E também o que a gente acaba vivendo como normal, né? Que os padrões da sociedade, né? Você tem que ter um emprego, depois uma família, depois uma casa, então, indo um pouco além disso, aprofundando no espaço interior de cada um, e descobrindo esse universo interior que oferece tantas descobertas, tantos, o propósito, a missão, tudo isso vem dessa conexão, né? E isso está sendo cada vez mais, através de várias técnicas de autoconhecimento, yoga, meditação, mas também constelação familiar, mesmo coach, porque eu acho que são várias técnicas e métodos que podem atender a pluralidade de pessoas e personalidades, que cada um vai por um meio, né? Por um caminho, mas todo mundo chega nesse autoconhecimento, que é o que está muito em voga, realmente, hoje em dia, e felizmente, né? Porque essa transformação do externo e da sociedade vem a partir da transformação interna mesmo, né? A gente já fala isso há tanto tempo, né? Aqui, até porque a gente tem o privilégio de ter duas psicólogas, né? Que trabalham em linhas diferentes, mas com o mesmo propósito de viver melhor, desse encontro mesmo, que é um encontro, né? Ou um reencontro consigo mesmo, né, Leninha? Nossa, você me faz pensar melhor de coisas, assim, vamos ver por onde... É... Eu acredito no encontro sempre, sabe, Rê? Eu acho que, assim, todas as oportunidades da vida são possibilidades de você se encontrar, se encontrar em alguém, encontrar em alguém algo de você. Então, é sempre o encontro que tem o poder de fomentar o novo, ou repetição, ou padrão. É no encontro com a vida que eu percebo em que momento eu estou, da minha existência, né? E... Mas eu queria falar uma coisa que você tornou muito claro na minha cabeça aqui agora, e eu te agradeço por isso. Eu venho pensando ultimamente em umas coisas, assim, entender o que é leveza, o que é isso, por que a gente precisa tornar a vida leve e tal. E me apareceu, esses dias, assim, sei lá, eu como, né? Mas eu acho que agradeço aos mestres, entender que, assim, tudo que é leve, primeiro precisa ser profundo. Faz algum sentido isso? A gente precisa, ó, o contraponto, profundidade para ter leveza, porque aquilo que é pesado, o contraponto disso é a superficialidade. Fica na borda, né? Fica lá em cima, né? É a questão da sociedade líquida, ou você está, ou você se sente pesado, porque você se sente uma pessoa profunda, ou seja, vai lá dentro, e o nosso trabalho tem a ver com profundidade, né? Aliás, eu acho que o trabalho de todo mundo aqui tem a ver com profundidade. Mas só pessoas profundas podem se tornar leves. Então, a gente está num momento aonde ou você fica superficial ou você se torna leve. E a maioria das pessoas busca superficialidade, que é isso que eu acho que tem a ver com o que a gente ia conversar hoje. Que é a coisa de... As gerações, as novas gerações, elas não estão prontas para mergulhos profundos. Elas estão na superficialidade da facilidade do computador, da internet e tal. Fica tudo muito fácil, né? Mas fica tudo muito superficial. Muito superficial, né? E o contrário disso é assim, quando eu preciso ir para dentro, eu me sinto, na verdade, indo para o fundo do poço carregada de pesos que me impedem de ser profunda e só ser pesada. Era um pouco isso que eu acho que agora está me voltando e que você trouxe. O ponopono é uma técnica que exatamente trabalha, é assim, se livra da carga que está demais, né? Tem muita carga aí e essa carga está dificultando a vida e tornando as pessoas ou superficiais ou pesadas, né? Acho que era isso. Vocês veem isso no... Você atende há muitos anos, né? Você vê que aumentou esse pesado e a superficialidade... É, eu acho que são várias coisas, né? É, são muitas. Muito conteúdo legal. Primeiro, assim, eu vou discordar da Renata numa questão... É uma maneira de falar. Eu acho que a sociedade... Não estamos doentes. Eu acho que o movimento social é esse. Para haver a cura, tem que haver a doença. como o peso e a leveza. Eu acho que a gente tem que viver... Porque todo movimento social, ele é em ondas. Então, eu acho que, assim, precisou pesar para perceber que tinha que ficar mais leve. E existe, sim, eu percebo que existe uma insatisfação, uma frustração constante que as pessoas não conseguem identificar, mas é justamente por isso. Porque ou estão na superficialidade, que é o mais comum... Mais comum. Ou estão na depressão, que não necessariamente é uma depressão. Que é o peso. Que é o peso. Por quê? Porque nesse momento em que você disse que estávamos muito doentes, a satisfação do desejo... Os desejos e a satisfação do desejo, a busca do prazer, estava toda no externo. Toda lá fora. Que é na aparência, na casa, tudo aquilo que você falou no começo. e as pessoas ainda não sabem fazer este caminho para dentro. E traduzem isso com doença, com depressão, doenças físicas, às vezes emocionais. Então, eu acho assim, o estar só, né? O crescer de todas as religiões, eu acho que tem a ver com esta busca. A própria yoga, a própria meditação, que hoje é vulgar, que eu quero dizer assim, está na boca do povo, né? Todo mundo sabe que existe. Trinta anos atrás, quem sabia que era meditação? Eram alguns iluminados que meditavam. Então, eu acho que as pessoas estão percebendo que tem alguns caminhos. Mas eles passam, aí que eu acho que é o ponto principal, por ações concretas, por desligamento, não só emocional ou de padrões, mas ações concretas. A gente fala muito hoje em desapegar. Em desapegar. O detox, detox em todos os sentidos, do excesso alimentar, das mídias eletrobras, da facilidade de pular para o mundo lá fora. Então, a gente tem que aprender, e eu vejo que é muito difícil, ah, o que você fez no fim de semana? Eu não fiz nada, porque não teve balada, não teve... Não, eu fiquei... Foi tão legal o meu fim de semana, eu fiquei comigo, eu li muito, eu entrei dentro de mim, eu reali... Aquela coisa da casinha, né? Estar na casinha é voltar para o útero. Como as pessoas não protegem a casinha, não valorizam o estar na casinha, o valor ainda está lá fora. Então, eu acho que assim, é esse voltar para dentro em todos os sentidos. E de uma maneira mais concreta, é voltar para casa. A casa mesmo. O cozinhar, que hoje as pessoas se veem se realizando através fazer uma comidinha, não. É a internet, é o Instagram do outro, por aí, posso ficar no Instagram, alimentando o meu. Me alimentando. Então, eu acho que assim, essa passagem do externo para o interno, não só pessoal, mas também das questões concretas. sabe? Ah, ficar em casa é ficar infeliz. Gente, é muito bom ficar em casa. Então, assim, é esvaziar, é aquela palavra que eu já esqueci de novo, é desapegar de hábitos que nos levem para fora. Eu acho que a gente vem de muitas gerações presas a conceitos, presas a padrões impostos pela sociedade, em que só permitiram que as pessoas ficassem muito na superficialidade, tanto que você falou que hoje em dia as pessoas estão mais nessa busca. Antigamente, eram raras as pessoas que meditavam, eram os iluminados. Hoje em dia, as pessoas estão conseguindo sair dessa superficialidade e estão se encontrando, estão indo na busca de si próprios. Nós somos únicos, nós não somos iguais a todos. E quando nós nos enquadramos aos padrões impostos pela sociedade, nós nos igualamos. E por isso que nós nos desencontramos de nós mesmos. E eu acho muito interessante ver que essa nova geração, a grande maioria dessa nova geração, está indo em busca de si. E por conta dessa carga cultural, desses padrões familiares, da sociedade, às vezes tem muita dificuldade de conseguir se encontrar, por isso acabam caindo para esse lado mais das doenças psicológicas, porque tem uma dificuldade dessa busca, de se aprofundar nessa busca. Mas eu já acho maravilhoso hoje em dia as pessoas estarem se identificando como indivíduos mesmo, pessoas únicas, e que têm suas próprias potencialidades e em busca de se aprimorar dentro disso. É muito legal você ver que essas novas gerações, como você falou, pessoas novas que estão vindo com um novo propósito, com uma nova mentalidade, que estão tentando se desvincular de tudo isso que sempre foi imposto a todos nós. Eu só acho uma coisa, não sei o que vocês falaram no programa passado, porque eu não estava, mas isso também é um risco se não for bem direcionado, porque aí vem o egoísmo. Não sei o que vocês falaram da ancestralidade, porque repetir alguns padrões é necessário. Não, a ancestralidade a gente vai falar hoje. Ah, hoje? Faltou isso. Então, eu acho assim, que a gente precisa tomar cuidado, porque assim, não repetir padrões, mas tem padrões que são estruturantes. É um aprendizado. Exatamente. Não, e é uma herança, eu acredito muito, eu falei aqui, ele vez naquela questão da árvore frondosa. Se a raiz não tiver sendo bem cuidada, a árvore não vai dar frutos. E na verdade, o que a gente falou foi isso, né? Respeitar as nossas ancestralidades, honrar os nossos ancestrais, porque nós somos resultados também deles. Eu não sei... Mas saber aprender e transformar isso, não colocar isso como imposição na sua vida, porque muitas pessoas colocam isso na vida, mesmo não acreditando, ou mesmo não sendo positivo, porque tem que repetir os padrões, isso é muito ruim, né? Repete, repete, paralisa, né? Eu não sei a Lena, mas eu tenho percebido, sim, uma insatisfação por um certo egoísmo. Nesta busca, que, como eu falei no outro momento, é vulgar, porque ela não é profunda, eu preciso ser livre, eu não quero saber de ninguém. E isso também traz dor, porque nós estamos lidando, acho que muito mais hoje, com pessoas que sofrem pelo seu egoísmo do que por estar presa no padrão anterior. A liberdade também, ela é ambígua, né? É muito relativo. O Freud tem uma frase muito legal, todo mundo quer liberdade, mas poucas pessoas enfrentam, porque a liberdade traz também a necessidade de responsabilidade. E não é ser livre, não é ser sozinho, né? Exato. A liberdade é algo muito interno, né? A sua sensação de liberdade, a sua... É você no volante, né? É você no volante do carro, né? Essa liberdade, isso não quer dizer que você... Desculpa, eu já estou falando muito... Eu estou falando isso porque eu estou vivendo num momento muito particular que eu estou revendo este meu egoísmo. que eu não me imaginava vivendo situações que eu estou vivendo porque a leitura prática é assim. Não, quando eu precisar de alguém, eu contrato, eu pago, eu vou... E de repente, quando você cuida, você fala, gente, o cuidar e ser cuidado é muito bom. É muito bom. É. O cuidar... É o que você fala também, o cuidar... Cuidar e ser cuidado é o amor. O amor é o cuidado, né? Então, quando a gente vive isso e vê a necessidade do outro de ser cuidado e o prazer que é também cuidar, aí você vive o amor, né? A Lina queria falar. A Lina viveu isso. Você apresentou pra nós isso uns meses atrás. Todos nós vamos passar por isso. Vocês já passam, né? Sim. Do cuidado. Ah, sim, sim. Então, eu concordo contigo totalmente. Este modelo de sociedade, como a Cris falou, que há muitas gerações vêm acontecendo, ele gerou um... O grande problema dele é exatamente um ego não forte, um ego extremamente fraco e pouco suscetível às frustrações. Esse é o problema do modelo. Tem muitas coisas boas. Meu Deus, a gente tem uma medicina maravilhosa que em um segundo você tira um problema do olho de uma pessoa, ela volta a enxergar. Existem muitas coisas lindas no estilo de sociedade da gente, mas existe um problema seríssimo que é um erro fraco, né? Nós criamos egos extremamente fracos pra poder lidar com os problemas. Por isso esse excesso de egoísmo. Eu não dou conta da vida, mas eu dou conta da vida do celular. Ah, eu fui pôr a mão aqui, não é na perna da Renan, é no celular que tá aqui, ó. Até posso. Mas esse é o grande problema. Então a gente tá chegando no fim de uma era porque esse final, exatamente, ou nós combatemos esse ego fraco, enfraquecido e doente, aí eu concordo com a Rê, Marcinho, a gente tá com o ego doente, sim, sabe? E, ou a gente acabou como sociedade, não tem condição da gente continuar desse jeito, por isso, todo movimento histórico é pendular. A gente vai até aqui, e aí daqui a pouco isso vem e vai pro lado de lá. A gente tá vivendo um momento pendular seríssimo. Mas muito necessário, aí eu concordo contigo completamente, se nós não fizermos isso, nós não vamos chegar a um equilíbrio, a uma harmonia, é uma forma de viver que contemple tudo que a gente já viveu e a nossa ancestralidade, ou seja, todas essas experiências, pessoas, seres, que efetivamente contribuíram pra que a gente estivesse aqui agora. Isso pra mim é ancestralidade, né? A gente é o resultado dessa somatória de coisas. Mas nós também somos a ancestralidade do que vem pela frente. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora pra mudar? Esse é o nosso papel. Essa é uma grande responsabilidade. E que hoje, é claro, antigamente não era. Antigamente, assim, ah, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou seguir o barco, né? Eu vou seguir o barco, né? A caixinha é essa, então vamos seguir na caixinha. Demoravam 25 anos pra uma geração mudar um padrão de comportamento. Hoje, em oito, a gente já aniquilou muitos. Acho que menos. Já tá menos, né? Mas eu também acho, concordo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente é responsável por isso. É que agora, pra tornar o que vem pela frente melhor do que o que a gente foi. Eu fico muito feliz se minha filha e os descendentes dela forem muito melhores do que eu. E não é assim que a maioria das pessoas vê. A gente quer, na verdade, existe uma competição e essa competição, até por isso, a minha verdade tem que prevalecer sobre todas, né? E, na verdade, todos nós, parcialmente, somos donos da verdade. Parcialmente. Porque a outra parte tá com cada um de nós. E é uma delícia também aprender com eles, né? Vixe, eu aprendo demais. Porque essa mudança rápida vem disso. Eu lembrei de uma coisa engraçada pessoal, mas é engraçada, né? Eu tenho sete netos de 22 a 6 anos. E a de 22 anos até uns 13 anos, 12, precisa tomar cuidado com a janela dos andares altos, precisa ter rede. Essa semana, eu falei pro menorzinho de 6, eu falei, ah, eu queria tanto tirar essa rede, acho que eu pensei alto. E ele falou assim, por que você não tira? Eu falei, ah, porque você é pequeno. Ele fez assim, ah, você acha que eu vou me jogar pela janela? Você percebe que é uma consciência que já... Eu sei, me chocou. Quer dizer, mudou, muda, Márcia. Um cuidado que não precisa mudar. Exatamente. É um excesso de cuidado, né? Ele tirou o sarro da minha casa. Com certeza. Mas eles fazem... Mas o legal é quando você toma isso como transformação. Foi um aprendizado. Do que você se bloquear, né? É o que estou falando. Eu sou a sua avó, eu sei que você pode se jogar. Eu falei, gente... E... Quando a gente fala, eu vou para um intervalo, mas antes eu preciso fechar aqui algumas coisas. Quando fala de ancestralidade, quando fala em repetir padrões, a gente fala também nas nossas crenças que a gente trouxe deles, né? Então, são as crenças limitantes que te fazem, muitas vezes, não progredir ou não se liberar de alguns desejos. A rede é esse exemplo. Exato. É uma crença limitante que ele rompeu ali. Eu rompeu, acabou. Naquele momento, né? Antes do ano novo, não. Não, porque eu não sei. Que legal. Mas eu acho que hoje é mais fácil quebrar com essas crenças limitantes, né? Eu acho assim, tudo o que vocês falaram, cada hora vem uma coisa assim, porque são assuntos muito interessantes e estão completamente interligados, né? E eu acredito assim, por isso que eu sou super a favor de meditação para escolas, que algumas já tem, né? Para criança. Porque realmente, assim, qualquer forma de autoconhecimento, né? Dessas inúmeras técnicas que existem hoje, elas, eu acho que elas, pouco a pouco, elas vão sonando todas essas questões. Seja o vazio existencial que a gente preenche com coisas externas, né? E essa nossa mania de olhar para fora, né? Tudo, até essa coisa de se comparar com o outro, essa coisa de você ficar numa rede social olhando a vida do outro, né? Isso é doente. A internet pode ser um instrumento, né? Para você expandir algo bom ou também para você se enfiar numa depressão porque você vê vidas perfeitas e reais, né? Perfeitas ao seu olhar, né? Sim, e também aquilo, aquela coisa, é aquele momento, né? Não quer dizer que a vida seja assim, mas então essa coisa, assim, de você sair da comparação, de você realmente conectar com o seu melhor, você, toda a sombra e luz, né? Que a gente fala, você falou da sociedade, tudo é uma condição cíclica, não só da sociedade, das crises econômicas e da condição da natureza, né? Porque o autoconhecimento, ele se respalda na sabedoria da natureza e hoje são todas técnicas ancestrais, né? Assim, filosofias ancestrais que têm um respaldo científico e essa condição cíclica, né? Tipo, a dor para transformar, você acessar a sombra mais profunda para você encontrar maior luz e essa dualidade, ela é presente e a integração dela que proporciona a totalidade, né? Um ser mais pleno, um ser mais feliz, porque é normal a gente, todo mundo é dual, então tem dia que você sente o máximo e tem dia que você está deprimido e é você conseguir olhar para isso como transitoriedade, né? Saber que é um sentimento que vem, mas você não é aquele sentimento, saber que esse vazio que você sente, você não preenche com consumida, compra do nosso consumo, aliás, é consumir, aproveitando o gancho, a propaganda. O meu canal hoje do YouTube fala da fome, que fome que você tem. Eu vi, eu vi, precisava acabar de ver. Aliás, acessem os canais de YouTube de todas as nossas. Então você vai ser uma entrevista do meu. Está vendo? Você tem que fazer o meu. Você não precisa, nós que precisamos, entendeu? É o contrário. É o contrário que precisa. Eu não sei se eu consigo alimentar isso nesse momento, mas o ano que vem eu vou pensar nisso, sim. Tempo, só tempo, só tempo. A Marcia Tique tem o canal Direto ao Ponto no YouTube. A Raíssa tem o Yoga Moderna no Instagram e também você tem aulas de yoga no... A aula mais moderna. Não, mas ela tem o canal no Facebook também. Eu tenho. Ela tem o YouTube e tem as aulas de meditação e de yoga, né? Tem bastante meditação, tem bastante yoga e tem entrevistas com convidados espaciais. Vocês serão. A Cris também precisa lançar um canal do YouTube de perguntas jurídicas. Eles fazem que nem eu, né? Eu ligo para a Cris. Cris, reserve um outro. Pois é, pega as perguntas da Renata. Pega as perguntas da Renata que eu ligo para a Cris. Mas é verdade, né? É, por isso. Eu fui para Trancoso. Aliás, vocês viram o programa de Trancoso? Vai reprisar agora segunda-feira às 3 horas e 10 da noite. Agradecer a Latam, a minha parceira. Agradecer a Vila Morena, que é uma pousada sensacional que a gente ficou e outros tantos parceiros de lá. E aí, só que eu quis dormir em São Paulo porque meu avô era às 6 e pouco da manhã. Eu falei, não tem como, né? Sair daqui. Então, eu dormi lá. Aí, reservei um hotel no aeroporto, mas eu não gostei. Entrei no hotel, falei, é horrível. Não vou dormir aqui. Não vou dormir aqui. Vou para o outro que eu já conhecia, que eu não sei porque eu já não fui naquele, que eu já conheço. Quis mudar. E aí, eu tentei cancelar, não vinha. Eu liguei para aqueles. Cris, eles, que eu fiz pela internet, né? Mas aí, deu tudo certo porque Cris está online, sim. Tem que criar um canal. Eu vou para o intervalo, na volta, eu quero... Aí, vem a minha pergunta. Eu quero que elas respondam. Dá para mudar? Dá para mudar e você se reprogramar e ser realmente... Descobrir primeiro. Porque também tem gente que nem sabe que está vivendo uma vida que nem é sua, né? Descobrir primeiro que se você quer mudar e ser a pessoa que realmente você quer e viver a vida realmente que você quer viver, no próximo bloco, elas vão contar tudo com a gente. Se não contar... Olha, deixa eu agradecer meu cabelo hoje. Fazia tempo, eu conheci a Alê. Põe aí o Instagram da Alê Souza para mim, Vitor. Eu conheci a Alê através de uma amiga, da Ju, e aí, eu comecei a seguir no Instagram. O Instagram dela tem underline, então, é melhor colocar ali que é eu, Alê Souza, underline, não é isso, Vitor? E aí, ela deixa essa coisa de luz assim no cabelo, iluminado, meio queimado de praia que eu gosto e ela faz de uma forma muito natural e agora eu consegui trazê-la para o programa. Inclusive, vamos fazer matéria com a Alê. Olha lá, siga, arroba, eu, Alê Souza, underline, e para vocês verem o trabalho que ela faz e que legal e ela trabalha com naturalidade, ela gosta de quanto mais natural, melhor, e ela é visagista também, então, ajuda muito ela a entender. Hoje, eu estava lá e ela fazendo, fiz agora, eu estava lá e ela fazendo o cabelo e as pessoas chegando, as mulheres chegando para conversar com ela e ela bate um papo com a pessoa, nunca tinha visto um cabeleireiro ficar do jeito que ela faz e bate um papo e vai analisando o rosto e vai explicando e porque o cabelo da gente para a mulher é algo muito importante, o nosso cartão de visita, a primeira coisa que é o cabelo, a dentição, a pele, mas o cabelo é a primeira coisa que vem, então ela sabe o quão isso é importante para as mulheres que é um sonho mesmo, quero ter o cabelo não sei como, acaba sendo um sonho, mas às vezes vira pela cidade de repente, dependendo da mão que toca o seu cabelo. Então, eu achei bem bacana o trabalho que ela fez, hoje, minha adorei, que eu achei que deixou muito natural, eu já estava, claro, mas ela deu, ficou mais uniforme, adorei. então, depois eu vou, eu vou trazer lá o programa, tá bom? É, lembrar que a Cotton R está com uma promoção no Instagram deles, vão lá na Cotton, no Instagram da Cotton R, arroba Cotton R, que ele, vocês curtem a foto oficial, e lá tem umas, umas descrições para você conseguir, você tem que indicar pessoas, fazer aquele sorteio que nem eu fiz outro dia do programa, e você pode ganhar R$ 1.500,00 em compra, que delícia, vai lá, curte, faz tudo lá o que eles têm, e tem dicas, três pessoas, e vai ser bem bacana, tá bom? Hoje, o nosso tema é, agora desse bloco, será que dá tempo, ainda, para, para uma reprogramação, e você ser quem realmente você é, será que você sabe, se você está vivendo a vida que você quer, ou você nunca parou para pensar e você está no piloto automático e está indo, está indo na inércia das coisas, está indo do modo normótico, como a gente já falou algumas vezes aqui no programa, ou repetindo crenças, como a gente falou da ancestralidade, da importância da ancestralidade, que nós somos resultado de tudo, bisavós, avós, pais, mas também a gente pode transformar, como o neto da Marça, acaba, os netos, porque esse foi um exemplo, mas quantos exemplos você não tem de todos eles que te fazem mudar, realmente, a sua percepção, as suas crenças, não só a familiar, a nossa própria profissão, a gente tem, mas quando a gente fala, fala do mais novo, isso é gostoso também, tem que escutar, na minha geração, criança não sabia nada, não, as tardes de sábado, acho que era sábado, eu já nem lembro, faz tanto tempo, era papai sabe tudo, o filme, é verdade, você percebe, como as coisas estão mudando, criança não tinha voz, ela só tinha que obedecer, exatamente, e aí eu quero saber de vocês, dá tempo ainda, Leninha, dá tempo para as pessoas, bagulha, ela acabou de chegar, eu sempre acredito, vou acreditar, até, sei lá, a história da minha alma inteira, daqui para frente, que a qualquer momento, a gente pode mudar, e todo dia, não precisa se esperar a segunda-feira, nem o primeiro de janeiro, você não precisa esperar um motivo, você só tem que olhar para você e dizer, eu estou sendo quem eu quero ser hoje, é isso que eu quero estar fazendo aqui, nesse momento, faz essa pergunta para você, se ela disser, puxa, tá bom, eu não é exatamente o que eu quero, mas estou bem, já é um começo, porque não tem, não existe, nós viemos aqui para ser nós mesmos, cada um de nós tem obrigação, é o famoso processo de individuação, eu vim para me tornar eu mesma, e qualquer crise existencial é bem-vinda, para eu me encontrar comigo, e entender que não tem verdade absoluta nisso, que todo o tempo a gente está mudando, e que agora é assim, depois pode ser assado, essa dificuldade é muito grande hoje, parece que é assim, quando eu chegar no paraíso, eu não preciso mais fazer nada, não preciso mais fazer nada, pronto, acabou, acabou, é paradisíaco, não, o paraíso é aqui na praia, é uma delícia, vamos lá, é uma delícia, mas paraíso não é um lugar aonde a gente vai chegar, e vai viver o resto da vida assim, paraíso é uma sensação interna aqui, de que eu estou feliz comigo, né, e é tão interessante, né, quando você fala, é possível, é possível todos os dias, todos os dias eu me desprendo de alguma coisa, sabe, que me aprisiona, que a gente percebe que, a gente se desprende e aprende, e aprende, hoje eu até, eu adoro quando a Márcia fala das experiências pessoais, hoje eu tive uma experiência especial, para mim, que eu acho, considero muito importante na minha vida, eu me desprendi de uma pessoa, fez parte da minha vida, durante toda a minha trajetória, e que eu insistia muito, e chegou um momento, um acontecimento, que fez com que eu enxergasse isso, e gerasse esse desprendimento, e essa libertação, quando você percebe isso, é maravilhosa, né, é libertador, aí é libertador, é muito boa essa sensação, e a maturidade, acho que é o maior exemplo disso tudo, né, como a gente aprende com o tempo, com a vida, com o amadurecimento, como a gente fica preso a coisas que não são nossas, né, a padrões, que vem até da ancestralidade, tem muita coisa boa, obviamente, isso é necessário, para nós sermos quem somos, mas como é importante também, a gente saber separar esse joio do trigo, isso eu não quero para mim, isso não é, isso não é minha vida, isso eu não quero para mim, eu não quero mais para mim, não faz parte da minha vida, eu só acho importante, exatamente, eu não quero para mim, mas num sentido evolutivo, porque nos anos 70, que eu acho que foi, o que causou, essa sociedade doente, exigente, egoísta, houve um rompimento, mas era paz e amor, então foi uma coisa muito sem eira nem beira, ficou tudo muito solto, não foi uma felicidade interna, foi romper, tem que se tomar cuidado, porque tem pessoas ainda achando que é isso, e não é disso que nós estamos falando, mas a gente precisou passar por esse choque, e hoje a gente pode. É como você falou da liberdade, tem que ter uma responsabilidade muito grande, quando você assumir isso, com a meditação, a gente consegue desvendar, porque quando a gente fala quem você é, muitas pessoas não sabem nem responder isso, você gosta de quem você é, as pessoas não sabem realmente se você gosta, eu achei muito interessante duas coisas que você falou dessa questão, que às vezes a pessoa nem conhece, porque são níveis de consciência, e que vocês falaram de iluminados, que são duas coisas muito legais de se falar, porque é justamente isso, são níveis de consciência, e assim, até eu comentei com a Rê antes no começo, às vezes, você medita, a pessoa joga, nossa, você é zen, você é iluminada, Todo mundo acha, nossa, ou então as pessoas falam, eu não vou conseguir meditar, porque eu sou agitada, gente, não tem nada a ver isso. Porque é um processo contínuo, a partir de um comprometimento, de um pequeno hábito, a respiração é o melhor instrumento, porque ela te conecta com o momento presente, e tudo que existe, que traz depressão, que traz ansiedade, não faz parte do momento presente, então quando você percebe, e toma consciência da respiração no seu corpo, você vai se concentrando um pouco mais, e para que haja meditação, é preciso concentração, e a gente sabe que isso não é automático, como qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa de prática, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você pense, que na sua vida você fazia, agora você faz com muita facilidade, no começo não foi assim, então é prática, e esse processo ele é eterno, porque quando você começa a meditar, você não é silêncio da mente, meditação, em última instância, quando você atinge um pouco, um estado de relaxamento mais profundo, você fica com um pouco de silêncio, mas não é muito, é mais você observar, auto-observação, auto-investigação, é porque você pode meditar, até com barulho, aproveitando inclusive os sons, porque senão a gente não vai conseguir meditar, quase nunca, e momentos de conexão, por exemplo, eu uso muito conexão com a natureza, você está num lugar de natureza, você está correndo, caminhando na praia, é só você se perceber naquele momento, naquele lugar, de contemplação, um momento de contemplação e conexão, e isso é eterno, e cada um vai estar num nível, tem gente que já percebeu os padrões de repetição, e as crenças, aí tem coisa que esses padrões, a gente percebe o que está fazendo, mas aí se a gente tem raiva, a gente não consegue transformar, transformar, porque tudo tem que ter acolhimento, acolhimento, aceitação, e honrando, porque senão você não vai transformar, você vai ficar com aquilo, ainda vai piorar, porque... E a meditação, eu acho que ela tem uma coisa que é muito legal, que é o gerenciamento das emoções, não que você não vá sentir, o raio, aqueles sentimentos que a gente não gostaria de sentir, mas nós somos humanos, ou raiva, ou medo, ou insegurança, não que você não vá sentir, mas você gerencia de uma forma diferente, como você vai agir com relação a esses sentimentos, né? Posso? Pode. É que eu tenho um jeito, assim, que eu acho muito legal de resolver essa questão, porque muitas vezes você está no meio da meditação, e acende a luzinha, e você começa a pensar no problema, não tem problema isso acontecer. Não, não tem problema. Ao contrário, sabe o que você faz? É assim, eu aprendi uma técnica maravilhosa, seja gentil com você mesma, e volta, pronto, deixa lá, volta, gentilmente, Esse é o processo da meditação, é o afastamento dos pensamentos. A questão da gentileza, seja gentil com você mesmo. Mas aí, deixa ele ali. Eu aprendi uma técnica muito legal também, com o Américo Barbosa até, que é meditar com o barulho, né? Se você, não é com barulho, barulho, daí é mais difícil você meditar, mas, por exemplo, eu estava com obra do lado da minha casa, como que eu vou fazer? Eu vou sair de casa todo dia para meditar, se eu tenho meu ritual da manhã? Então, eu ia meditar, e aí você busca, vai buscando o barulho do passarinho, o barulho da obra, o barulho do lixeiro gritando, da margarida conversando, da vizinha, e aí você vai, daqui a pouco você vai ouvir até o barulho do sofá, da almofada, porque isso vai aflorando mesmo, e nesse processo de você buscar os sons, você está afastando os pensamentos, porque você está buscando esses sons, então você está, porque a meditação também, ele é o afastamento dos pensamentos, mas também por saturação, se você satura a sua mente, você medita, e você aumenta muito o seu campo de intuição, dessa maneira, né? E é bem isso que você falou, o papel de observador, até nos momentos que a gente fica com raiva, por exemplo, porque não é que você, às vezes você consegue não reagir, não reagir, mas quando você reage, você percebe e retorna, né? O professor Dero, ele fala uma coisa que eu nunca vou esquecer, observe sempre o observador, né? Você se observe, observe suas atitudes, você aprende tanto, olhando para si, percebendo e conseguindo enxergar, o negativo e o positivo, para fazer essa alteração, e se transformar positivamente. É, sair da ira do outro, né? Quando a Cristiane falou que fez um livramento na vida dela, é exatamente isso que a Lena falou, ela fez um carinho para ela, ela tirou dela, o livramento continua lá, e vai achar outra erva. E aí, como se dá essa transformação? Então, a gente já entendeu aqui que, sim, pode se transformar a qualquer momento, você pode se transformar em outras pessoas. Eu gosto muito da gentileza consigo mesma, sabe? Porque a gente, nós somos os próprios algoces de nós mesmos. Sim, o que criam o meu caro na cabeça, dar comida para eles. Nossa, isso, eu vivo isso todo tempo. Mas, assim, eu acho que o primeiro processo é a gentileza, é assim, aceita assim, puxa, nesse momento eu pisei na bola comigo mesmo, mas tá, eu posso fazer diferente? Posso. Sabe qual é o maior contraponto da raiva? É a criatividade. É o encontrar uma nova solução para um velho problema. No dia que eu entender isso, a raiva, ela me é útil, porque ela está dizendo, olha, você está repetindo, você está repetindo, você está repetindo. Então, assim, está com muita raiva de uma situação, de alguém, preste atenção, tem uma repetição ali, e que você precisa encontrar uma nova forma de resolver. Ou seja, você esgotou as suas possibilidades de lidar com aquele problema. Está na hora de buscar no mundo maior, e sair do mundo pequeno da sua caixinha, que não está funcionando para aquilo. É, não está dando certo desse jeito, veja. Vamos ver, o que dá para fazer? Em ser o que? Isso, eu acho que é fundamental para quem quer efetivamente mudar de vida. Quando você fala nisso, quando a gente fala em ser quem você realmente quer ser, um ser humano, olhar, eu acho que... A gente não sabe. É muito difícil. Mas a gente tem muita ligação com o propósito de vida. De você descobrir o seu propósito. Não fica mais fácil, então, você entender o seu propósito de vida para saber realmente quem você quer ser. Então, isso, ai meu Deus, só eu estou falando. Deixa eu não falar, eu estou preocupada. Não, não, depois eu falo. Quando você fala propósito, você está falando o resultado. Ai gente, desculpa, esqueci. A gente, você lá, você quer desculpa. É algum neto, pode ser. Você está falando de algo... Uma motivação de vida. É, eu acho que o propósito é muito geral, é a felicidade, é o estar bem, é o se sentir bem. Pode abrir a bolsa e dizer, Obrigada. E eu acho que assim, eu tenho medo dessa coisa do propósito, senão a gente volta naquela questão, que eu quero conquistar aquilo. E aquilo é um propósito concreto que te escraviza, né? Eu acho que o grande propósito, você sabe que eu gosto daquela trilogia, né? Desejo, prazer e gozo. É tudo aquilo que você consegue seguir esse caminho. Eu desejo curtir mais os meus domingos. Eu tenho prazer de perceber que eu conquistei. E se eu conquistei, eu estou gozando. Então, eu acho que nesse sentido, o propósito sim. Mas eu tenho muito medo dessa palavra, porque ela pode entrar no concreto, que é a herança que a gente tem. Isso, né? Na verdade, não é um propósito material. Material. Mas ele está muito ligado a isso. Mas por isso que é o exercício das pessoas pensarem. Porque as pessoas não sabem como é que busca o propósito. O propósito é o paraquê da vida. Pra que eu estou vindo? O que eu estou fazendo aqui? Pra que eu vim? E analisar aquilo que é bom pra você. Aquilo é bom. Isso é bom pra mim. Porque realmente é bom. Ou porque me disseram que isso é bom. E eu tenho que achá-lo positivo, né? Você começar a identificar essas coisas. E realmente privilegiar aquilo que é saudável pra sua vida. Emocionalmente falando. Essa identificação é muito importante. Você só consegue identificar quando você busca esse autoconhecimento. Que eu acho que não tem muito a ver com o egoísmo. Tem a ver com a gentileza que a Lena falou. Que você tem consigo mesmo. E até com os outros. Porque quando você está bem, você se conhece, você busca sua felicidade. Você passa isso pras pessoas que estão ao seu lado. E entende o outro também. Você tem uma possibilidade maior de entender o outro, né? De reconhecer aquilo também que é bom pro outro. Então é muito importante. Eu acho que eu quero de propósito, eu quero falar. E eu já tenho um relacionamento bem diferente. Pra mim é uma palavra maravilhosa. E que a gente... De muito poder, assim... Eu entendo muito o que é o propósito. Como uma coisa pra cada pessoa acessar. Da unicidade mesmo de cada ser. E a gente fala muito, assim, no yoga, na meditação, pra gente sair um pouco do intelecto, né? Da mente, que é da onde a gente recebe todas essas informações. Não que ela... É super importante, né? Mas acionar e se conectar um pouquinho mais com a sabedoria do coração. Porque por mais que soe clichê, fazer o que se ama não é clichê. É fundamental. E o propósito, ele tem a ver com o coração, né? Tem. O propósito é isso. Ele tem a ver com o coração. Exatamente. Essa conexão que te permite encontrar aquilo que te traz real plenitude, né? Não é aquilo que você achou, ah, esse trabalho dá dinheiro. Ou essa, sei lá, essa roupa que alguém vai achar bonita. Ou, sei lá, essa viagem que, né? É realmente uma coisa interna que você aciona e você passa a compartilhar. Porque a partir dessa conexão, a gente fala muito de missão de vida, né? É porque todo mundo veio pra evoluir, pra transformar alguma coisa. E é fato... Transformar alguém, nem que seja uma pessoa, né? E nada tem, assim, sentido se não for compartilhado. Aí vai pra aquela coisa de ser muito individual e egoísta, né? Se você ficar na caverna meditando, iluminado, que seja, não funciona. Agora, se você trazer isso de alguma forma, né? Levar isso pras pessoas e trazer pra sua rotina, pra transformar a sociedade, isso... É uma delícia. O propósito, ele tem a ver com o coração, eu acho. Eu acho que o propósito deveria ver com os sentimentos mais sutis e mais inerentes do ser humano, né? Então, o amor, a alegria, a felicidade, eu acho que é pra todo mundo, né? Mas são coisas que são muito etéreas, assim. Eu acho que isso tem a ver com o propósito. E quando você entende o seu propósito de vida, a conexão pra felicidade fica muito mais fácil, né? A palavra plenitude, eu acho que tem muito a ver quando você encontra o seu propósito de vida. Porque aí você vai ver que o seu propósito de vida é tão simples, né? E que você já faz, né? Porque se você veio aqui com uma missão... Eu não acredito que ele jogue a gente aqui perdida. Eu acho que a gente já tem um traçado. Lógico, tem o livre-arbítrio. Mas a gente já tem um traçado, assim, de como a família que a gente chega, os amigos que a gente constrói, as famílias que a gente vai acolhendo, os amores da gente. Eu acho que isso tudo nos diz, é tudo, como que fala quando a gente briga, pistas de como você acha o seu... Uma famosa lei da sincronicidade. Você lê no mundo aquilo que é importante pra você realizar, se realizar. Eu acho que aí... Começa daí. É a pista, então, pras pessoas descobrirem qual é realmente... Se você tá vivendo o seu verdadeiro eu. Sim, isso não é fácil, tá? A gente dizer aquilo... Não, não, não. Não é fácil. Aí concordo com a mais, é bem difícil. Todos nós trazemos três elementos pra dar conta disso. Os dons com que a gente nasce, os recursos que a gente organiza e os talentos que a gente desenvolve, tá? Então, isso tá sempre presente na nossa vida. Isso tem a ver com o nosso propósito. Enxerga os seus dons, primeiro lugar, o que que eu trouxe aqui? Geralmente o seu trabalho tá muito ligado também. O que que é mais fácil pra mim? O que que eu enxergo com facilidade? Exatamente. Talento, né? Isso, isso é o dom. O talento eu desenvolvo a partir dos dons. Sim, é o que você executa, né? E os recursos que eu vou encontrar na vida, as facilidades, as pessoas, as situações, os estudos, tudo. Isso é chamado recurso dentro da psicologia. E muitas pessoas nos dizem... Diz pra você, pô, mas como... Nossa, como você é uma coisa. É, olha como você é assim, ó. Pode ver. É algo que você tem dificuldade de ver, né? Eu acho que é isso que você falou do observador, né, Cris? Quando você também observa o outro com generosidade, né? Por que que só você que sabe de você? Ai, não, eu que sei. É que você não sabe o que eu sinto. Você tá aberta a ouvir o que os outros pensam de você, né? Exatamente. Quando você ouve do outro, eles também estão te dando pistas, né? Sim. Quando você observa isso, também é uma generosidade também. Você tá aberta. Pô, legal. Por que que ele não pode saber de mim? Como que é o que eu adoro que você fala sempre do amor? O amor é aquele que traz as lembranças de você. A pessoa amada é aquele que traz notícia de mim. Então, eu acho isso incrível. Porque quando a gente fala pessoa amada, pensa só do jeito romântico. Só, exato. Não é isso. E não é isso. A pessoa amada, o filho, o amigo, o seu pai, o seu pai, sempre, né? Os animais têm uma capacidade absurda de trazer pra você essa... E é importante a gente deixar claro que essas notícias que o outro traz sobre você, pra você, nem sempre são boas. Mas essas notícias que não são boas, também são notícias de amor. Porque alertam você à necessidade da mudança, né? De perceber aquilo que não é bom pra você e pros outros. E quando a Raíssa falou do sombra e luz, você uma vez falou da importância da gente ir lá nos seus demônios, né? Eu digo que pra quem quiser entrar num processo terapêutico, tem que estar pronto pra visitar o diabo. Porque é a única coisa que efetivamente te coloca frente a frente com aquilo que você precisa mudar. E o terapeuta, na minha opinião, é a pessoa que pode te acompanhar nesse processo de verdade, ir lá e voltar. Porque a maioria das pessoas vai e fica lá. Todo mundo no coitadinho. Exatamente. O terapeuta. Boa, mãe. Aí faz o quê? Ou faz uma comitiva do escritório da Cris? Usamos a Cris como advogada e vamos até o inferno e voltamos, ok? Topa. É importante isso porque é lógico que todas as terapias alternativas que hoje a gente vê, e que são boas também, o bom terapeuta alternativo, ele não dispensa a psicóloga. Hoje são terapias integrativas. Eles não dispensam os psicólogos, os profissionais que estudaram tanto pra essa área, porque a caixinha humana é muito além. A psique humana é muito vasta, né? E aí você pode ir buscando essas pistas, essas ferramentas de várias maneiras, mas o trabalho de vocês... Só falando disso, isso é muito importante, porque tem muita gente, isso a gente pega, por isso que eu tô falando, que nesta busca se perde no caminho. Sim, lógico. Sabe? Sai correndo atrás de... Olha, eu descobri uma pessoa que... Ai, eu descobri... Exatamente. Não, e se perde num sentido patológico mesmo, sabe? Em crises pesadas. Você pode... Quantas de nós, psicólogos, não tivemos pessoas que mergulham profundamente numa religião e entram em surtos psicóticos? Nossa. É muito comum. Não, ontem mesmo, eu tava no telefone com uma amiga e ela mal, né? Que fazia tempo que eu não falava com ela e ela me chamou pra dizer que ia no desfile, inclusive vai ter que falar do desfile. Vai poder ir. Vai poder ir? Eu não ia pra ver, mas eu vou. Já 12, né? Já 12, já falo com vocês, mas assim. E ela veio me falar, me chamava isso aí, eu falei, como você tá às vezes muito ruim, às vezes não. E eu falei, nossa, mas ainda, né? Naquele processo de depressão, tanto tempo. E na hora eu falei, eu lembrei da Marcia, quando fala que isso também é bacana. Ela é a psicóloga, recebe muitas pessoas com depressão, só que ela entende às vezes também que é só uma modulação hormonal que falta. E você já falou isso aqui no programa. E a minha pessoa tá tratando há tanto tempo. Eu falei, será que não é uma modulação hormonal? Já procurou? Ela, como assim? Já procurou o endócrino? Ainda falei, a Marcia Tchik já falou isso algumas vezes, né? Porque às vezes é só uma modulação hormonal. A conversa já era outra. A conversa já era outra. Sabe, parece que é uma luz no fim do túnel, parece que tirou aquele peso, deixa mais leve. De repente, ela tava procurando tanto isso e ficava na superficialidade. E não, que realmente pode ser alguma coisa hormonal mesmo, alguma coisa orgânica, física. Não só das coisas que a gente cria, né? Então, aliviou. E isso é fato, né? Hoje existe toda uma corrente contra a reposição. Mas isso era verdade há 10 anos atrás em que tinha um hormônio sintético que estragava. Hoje tem mil possibilidades. E se faz inclusive com adolescentes que têm preconceito. Ah, mas eu não preciso ainda de reposição hormonal, de modulação hormonal. Não sabe o que tá perdendo. É a pílula da vida. A gente trouxe aqui já a doutora Marcela Verbena pra conversar com a gente. A Cristiane Alencar, que são endócrinos que trabalham com isso. Muito consciente, não se faz, não tome nada que ninguém te passe. Precisa ser um exame. Vitaminas que estão, você tá deficiente, né? Então, é muito mais além. E tudo isso é necessário. É necessário, sim, a busca do autoconhecimento com a procura e com a ajuda de um profissional como as psicólogas. A meditação, eu acho que é o caminho. Eu sou a chata da meditação hoje. Eu medito há 7 anos, mas eu vi muitas mudanças em mim e na minha vida mesmo, né? No decorrer da vida. Quando a gente fala até da prosperidade, a meditação ajuda muito e não que seja uma mágica. Mas como você expande a sua consciência, você consegue se olhar de fora em muitos momentos, você consegue ter esse gerenciamento de emoções até pra saber que decisões você tomar, a lógica, a vida começa a prosperar. Você sai daquele círculo vicioso, né? É um bloqueio também energético, né? Como que é no canal, Raíssa? Como que as pessoas têm que se inscrever e você, o que elas vão ter de conteúdo? Então, tem muitos temas de meditação, né? Tem, inclusive, pra prosperidade, pra relacionamento, pra gratidão, que é também uma conexão que eleva a nossa vibração, né? Porque a gente, muitas vezes, tá acostumada a ser negativo, ter uma perspectiva negativa. Então, tudo isso, acho que, assim, cada meditação é um meio de você, de acordo com aquilo que você sente, né? Por isso, são vários temas. Ansiedade, você vai ser conduzido, aos poucos, a sair daquele padrão, né? Daquilo que tá trazendo aquele sentimento, ou elevar sua vibração de alguma forma. Tem as práticas de yoga e tem vídeos de autoconhecimento, né? Que falam, assim, de forma geral. Então, tem bastante conteúdo, assim, aí é bem, como tem vários temas, acho que quando a pessoa olha de acordo com aquilo que ela sente, ela já sabe pra onde ela tem que ir, né? Amanhã tem um evento em São Paulo, mas tá lotado, né? É, não tem mais lá, não. Mas vão ter muitas outras. A Aleminha tem um evento pra divulgar, mas é só as mulheres, né? Vixe, eu tenho milhões de coisas da Unipaz, mas é o Círculo de Mulheres, que é trabalhar o Sagrado Feminino. E todos nós vamos participar, né? Só se eu mudar, já tá na imersão, eu sei também, eu quero. Vou ter que mudar, então, a Renata. Bom, você conhece a Janete, você sabe que... Sim, sim, sim. A Janete, quando eu fazia faculdade de psicologia, a Janete me ajudou, eu fazia faculdade, mas eu dava aula de balé. A Jane, a Jane da Unipaz Paraná. Ah, então eu não conheço a Janete. Eu conheço. Ah, a Janete, eu ia falar outra coisa. Ah, a Janete Morena, a Tati, eu ia falar uma outra coisa. É, então, e ela trabalha para o Sagrado Feminino e com o resgate do feminino na mulher hoje, que é fundamental, gente. Fundamental. Tu tem que ir. Aliás, as adolescentes de hoje deveriam ir. Eu já convidei as meninas. Não vou ser responsável. Gente, o telefone da Unipaz, olha lá, a Alessandra chegou. O telefone da Unipaz está na tela. Esse é um evento para janeiro, mas a Unipaz tem várias coisas acontecendo. Tem vagas muito limitadas, a Janete não abre para muita gente, porque é um trabalho muito intenso. E vai acontecer num lugar incrível, no meio da mata, e junto com os índios, com as índias. Que legal, eu vou ter que mudar o dia, então, meu. 19 e 20. Yoga Mudra, arroba Yoga Mudra e Yoga Mudra também, ou Raíssa Tocal, vocês acham sempre. Direto ao ponto com o Márcia Tic, o seu canal no YouTube. Cristiane Patalinhas, nós precisamos já criar um canal para ela. Deixa eu falar, dia 12, está convidada, está a ler. Dia 12, agora, de dezembro, quarta-feira que vem, vai ter um evento, convidada também, no Iê Restaurante. Não é para comprar convite nenhum, é só para chegar. Vai ter um desfile da Lingerie, que a Lady Lilith me convidou para assinar a próxima coleção. Então, tem a minha assinatura nessa próxima coleção da Lingerie, vai ter um desfile. E tudo que vier para mim, que quando a gente faz um collab, uma porcentagem é para a pessoa que assina. Então, tudo que vier para mim, vai para a creche da Vovó Laíde. Então, vocês compram, ficam lindas para você, para as outras pessoas que vocês querem compartilhar. E também estão ajudando, tá? Vai ser no Iê, dia 12 de dezembro, às 8 da noite. É só chegar, não precisa comprar convite. Só o que consumir, se consumir e se comprar a Lingerie também. Vai ter a exposição de fotos que eu fiz com a Tatiana, da Foto Estúdio 35. E o Gustavo Gaia vai fazer o som, que ele é DJ, super DJ, para a gente depois. Então, todos convidados, tá bom? Bom final de semana, beijo para vocês. Espero que a gente tenha ajudado. Busque algo legal para a sua vida, medite. Se isso fez algum sentido para você, vá atrás, que você se acha.